Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sempre assim, falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando meio descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me cai Bem melhor que o blues Sei que assim, falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Muito obrigado pelos beats, pelos polos Liza Roriz, Vitor Hugo Meus amigos, welcome Muito obrigado pelo subscribe Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava E falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Tenho descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um tango argentino me cai Bem melhor que o blues Sei que assim, falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chores não Eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chores não Eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o teu corpo Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chores não Eu vou cantar pra você Pra vocês Ó meu bem Não chores não Eu vou cantar pra vocês Vem, ó meu bem Amém.